Bom, nós estamos aqui no Pombal do GP, todo o Sr. Gilberto Caciolato, Casa Branca, e estamos recebendo as ilustres visitas do Vanderlei, que é o nosso grande apoiador aqui da nossa associação e incentivador lá em Marília, né Vanderlei? Correto. E o Sr. Renato, também, criador lá e sócio da Prap, que é uma associação que vem incentivando muito a colomboferia aqui no estado de São Paulo. Vanderlei, e aí a sua visita, vocês vieram pra cá hoje trazer esses maravilhosos pombos aí pra fazer uma solta, um treino aí, uma provinha de vocês. Quantos quilômetros dá, mais ou menos? Prazer em recebê-los aqui. Conta um pouco da história da Prap, de vocês lá, como é que tá? A satisfação é nossa, tá aqui hoje no Pombal do Gilberto, encontrando o Gilberto com você, que são grandes amigos que a gente tem, na colomboferia. E pra nós, pra mim, por exemplo, são 300 quilômetros, o Renato, 304. E é uma brincadeira que a gente vai fazer entre os dois, porque devido às distâncias lá em Marília, entre os sócios, é muito difícil aglutinar todo mundo pra soltar os pombo. E a Prap foi fundada pelo Zé Eduardo, já estamos com seis anos de Prap e vamos tocando, porque pra fazer competição é difícil, devido à distância. Mas pela paixão dos pombo, nós andamos hoje cinco horas e meia pra chegar até aqui, pra soltar os pombo aqui em Casa Branca amanhã. Prazer, que bom. E, seu Renato, começou a criar pombo faz muito tempo? Pouco tempo? Como é que tá? Porque eu criei o pombo há pouco tempo, tive o privilégio de conhecer o seu Wanderlei Gatti, que me deu toda a assessoria possível dentro da Prap. E hoje eu tô aqui, aprendendo com ele, com vocês também. E feliz, né? Porque esse é um sonho meu, sempre foi. Foi. E que eu tô conseguindo realizar. Ótimo. Wanderlei, mais uma coisa, eu queria que você me falasse os anos de colombofilia, cara. Nós sabemos que você é um veterano da colombofilia, como que você começou a criar, como é que foi lá? Bom, eu sempre comecei com pombo de rua, que falam hoje, rato de asa, que eu acho um absurdo. Depois, por um ornamental, leca, puxinha, gravatinha, cambalhota, gigante, tudo que você pensar, papo de vento. Aí resolvi parar com tudo e ficar com o Correio. Faz 54 anos que eu criei o pombo Correio. 54 anos. Depois da minha família, a paixão são meus pombo. A alegria que eles dão quando voltam. Você perde pombo, que nem aconteceu na última prova, eu perdi 25, ele perdeu 12. Isso é normal. Senão você não vai criar o ano que vem, que vai encher o pombo. A gente sente, mas faz parte da colombofilia faz. E eu sempre tive amizade com o pessoal, fui sócio em Campinas em 69, 70, com o Campineiro. Chegou a conhecer o... Não, só por telefone, João Espírito Santo, o Nelson, tudo por telefone. Comprei pombo em São Paulo, comprei no Mercadão com a Dona Maria, mas isso é em 69, 70. E a paixão pelos pombo é muito grande, cara. E a satisfação de ter amigo igual você, o Gilbertão, que gosta disso também. A gente, sempre que se encontra, Ribeirão, Limeira, a satisfação de encontrar os amigos, Ricardinho, o... Como é que chama o rapaz lá? Juninho? Não, o doidão lá, o Chico, o Chico Toledo, aquela turma toda. Falar o nome, a gente esquece, Perereca, fazendo dar risada. Perereca, bom de piada também, gosta disso, hein? Então, a satisfação da gente. Dos pombo que faz congregar isso, né? Que reuniu o pessoal, então... Bacana. Fiquei feliz de você não ter do zoológico oito e vindo ver a gente. Sabia que você não ia aguentar ficar longe do zoológico. De jeito nenhum, né? O Vanderlei sempre liga pra gente aí, tá sempre perguntando como é que tá, né? Muito carinhoso, um parceiro irmão nosso. E torcendo pra passar o curso aí, mas estamos próximos já. Ô Vanderlei, um recadinho pra turma aí que tá começando, né? A gente sempre perde o incentivo do pessoal mais velho. O que você poderia dizer, assim, da colombofilia, desses anos que você teve de colombofilia, um extrato, ou não digo pulo do gato, né? Porque o pulo do gato muitos guardam consigo, né? Mas o que eu poderia dizer? Não, veja bem. Da sua experiência. A colombofilia é o seguinte, a rapaziada de hoje não quer saber. Os antigos tão morrendo. Entendi. E eu acho que vão ficar poucos. A gente tenta incentivar, que nem o Marinho apareceram vários sócios, mas metade já desistiu na prática. Certo? Entendi. Agora, da colombofilia que eu penso dos pongos, eu vejo que eu falo pombo isso, pombo aquilo. Pra mim são todos iguais, depende do seu treino e trato. Entendi. A sua mão vale muito. Então o pongo tem que gostar do seu pombal, gostar de você, você tem que dar um trato pra ele muito bom e treino. Agora, falar que só tem campeão, não tem. Tem, tem. É uma lenda. Aquele Carlos Fonseca, que escreve na internet, é o mais lógico. Dez filhotes num pombo, saiu um bom, ele tá satisfeito. Entendi. E quem fala que tem pombo só campeão mente, porque dificilmente um pombo ganha três, quatro ruídos. Entendi. Mas o gostoso é que é um incógnito, você não sabe o que vai acontecer. Então você tá sempre... Ninguém descobriu ainda. O bom, aquele vem, aquele não vem, vem o outro. Exatamente. Eu tenho muita amizade que sou hilário do Rio Grande do Sul, da cidade de Canela. Pombo voado cinco vezes em São Paulo, na última prova que ele fez, não veio. Então é um mistério da cromofilia que ninguém vai descobrir, como que ele acha o caminho, é o que ele te incentiva. Entendi. Então você fica... Adrenalina, quando tá chegando o pombo, que nem ninguém pra ele, ele falou, posso perder, mas eu tô no adrenalina... É o que é importante, cara. Entendi. Amém. É o que faz a gente conviver, né? Que você convive com o Gilberto, com o Walter, que é aqui da região. E nós lá é Marília, apesar que lá é muito espaçado, muito longe. Vocês estão mais perto aqui. Mas aí tem, vai batalhando, vai tocando e cultivando as amizades. Nossa, o bom da cromofilia é isso, né? É a amizade que se faz. É a amizade, é a amizade, é a amizade, é a amizade. Que bom. Prazer em receber você aqui. Prazer é nosso, cara. Que satisfação é nosso. Valeu, um abração. Um abraço, meu Gilberto. Tudo de bom pra você.